Minas Gerais, destaque do Alterosa Alerta dessa tarde. Tiroteio na porta do presídio José Maria Alquimim. Dois policiais feridos, um bandido morto. Isso aconteceu durante a saída dos presos que cumprem regime semiaberto. Todos os detalhes desse episódio eu conto pra vocês no Alterosa Alerta, que vem logo depois do Alterosa Esporte, tá? Eu espero por você.